Na verdade, o critério de exigência da apresentação da declaração pelo rendimento é o critério de renda tributável. Então, quem recebeu acima de R$ 28.559,70 no ano passado, é obrigado a declarar o imposto de renda. Onde é que entra o benefício emergencial? É que se somar o valor dos outros rendimentos tributáveis com o benefício, se superar R$ 28.559,70, é obrigado a declarar. A Receita Federal está entrando em relação ao benefício, cobrando que o contribuinte declare esse valor que ele recebeu e que é um rendimento tributável. Se o contribuinte não recebeu outros rendimentos tributáveis que somado ao benefício emergencial ultrapasse o limite que eu me referi, ele não precisa apresentar a declaração. Mas o cuidado para quem recebeu o benefício emergencial é que se o contribuinte recebeu indevidamente, ele deverá fazer a devolução agora, aproveitando a declaração. Que, ordinariamente, ele já pode fazer através do site do Ministério da Cidadania, agora é uma alternativa também para que ele possa fazer através do mecanismo da declaração do imposto de renda. E as pessoas, elas podem declarar por onde, né? Qual é o prazo? Explica detalhadamente para a gente como é que vai funcionar. O contribuinte, ele precisa baixar o programa na página da Receita na internet e lá ele tem três mecanismos básicos para fazer sua declaração. Se é pela primeira vez que está, que é declarante, ele vai começar a preencher em branco a declaração. Ou seja, vai digitar os dados cadastrais, vai dar as informações de rendimentos, as deduções previstas na legislação. Se ele já apresentou em outros anos, principalmente no ano passado, ele vai recuperar os dados já existentes no arquivo na base do seu computador e vai importar esses dados para a declaração. Completar o preenchimento e fazer a sua transmissão. Um outro mecanismo que é muito importante é o contribuinte ter acesso à declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? A Receita consolida as informações prestadas em relação aos empregadores, as empresas que tiveram relacionamento com esse contribuinte e consolida encaminhando através da declaração pré-preenchida. Bem como aquelas despesas que foram informadas, tipo gastos com saúde, planos de saúde, gastos hospitalares. Esses dados são consolida em uma declaração chamada de mérito. Em função disso, o contribuinte ter acesso a esse conjunto de dados facilita muito sua declaração. Até o ano passado, ele só podia fazer isso com um certificado digital. Já na declaração deste ano, a partir do dia 25 de março, o contribuinte, mesmo sem certificado digital, ele terá acesso a essa declaração pré-preenchida. Esses são os modelos tradicionais. Mas o contribuinte também pode fazer sua declaração diretamente do site da Receita, no portal ECAQ, através da chamada declaração online. São esses os mecanismos que o contribuinte tem à sua disposição para fazer a sua declaração. Ok, Nilson. Agora falando sobre o prazo. Perdi o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O que é que vai acontecer com essas pessoas que perderem esse prazo? Em primeiro lugar, nós estamos iniciando agora. E o grande estímulo que nós temos para que as pessoas apresentem suas declarações nos primeiros dias, é que essas pessoas terão prioridade na liberação da restituição do imposto de renda. Ou seja, quem declarar nos primeiros dias, no ano passado, foi até o dia 4 de março. A nossa expectativa é que mais ou menos esse seja o limite para que o contribuinte possa ser contemplado no primeiro lote de restituição. Mas eu gostaria de aproveitar esse espaço da LES para fazer uma chamada institucional. É que todos os sergipanos que apresentam declaração podem destinar até 3% do imposto devido ao anualmente para os fundos de assistência à criança e adolescente e ao fundo de assistência ao idoso. Tanto do estado de Sergipe, como de prefeituras aqui do estado, que estão habilitadas para receber esses recursos. Vejam que oportunidade. Ao invés de pagar o seu imposto, normalmente, você vai pegar uma parte desse valor e destinar para os fundos de assistência e aplicar os recursos na sua cidade ou no nosso estado.